Bom dia, que a graça, a paz e o amor de Cristo seja com todos nós. Amém? Onde nós falamos de um banquete espiritual. Hoje vamos falar de outro banquete espiritual que nós temos. Outro banquete espiritual que nós temos quando oramos e temos fé. Nós temos visto frequentemente filhos, filhas do Senhor negligenciando a oração, especialmente a oração secreta. E isso, muito que não exerce essa oração secreta, não tenha fé, que seria seu privilégio de exercer. Muitos esperam, vezes, receber aquele sentido que unicamente a fé pode trazer. Sentir, sentimento, não é fé. Ambos são coisas distintas. Nos é responsabilidade exercitar a fé. A fé traz a alegria e as bênçãos que nós almejamos. E essa alegria, essa bênção que entraria é Deus. E para nós alcançarmos essas alegrias e essas bênçãos, precisamos de oração. A verdadeira fé apreende e reclama a bênção prometida. Antes que essa se realize e a experimentemos, devemos, pela fé, reveiar nossas petições para dentro do segundo verbo. E fazer com que nossa fé se apodere da bênção prometida e a reclame como sendo nossa. Devemos, então, crer que recebemos a bênção, porque nossa fé se apoderou dela. E, segundo a palavra, é nossa fé. Tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebereis e será assim convosco. Está escrito lá no livro de Marcos, no capítulo 11, no verso 24. Isso é fé. A fé pura. O crer que recebemos a bênção. Mesmo que antes, mesmo de antes de vermos essa bênção. Quando a bênção prometida se realiza e é fluida, a fé não cessa, ela aumenta. Muitos supõem toda a vida que têm muita fé quando participam amplamente do Espírito Santo e que não podem ter fé a menos que sintam o poder do Espírito Santo. Tais pessoas confundem a fé com as bênçãos que a acompanham. O tempo em que, propriamente, devemos exercer a fé é aquele em que nós sentimos privados do Espírito. Quão densa nuvem de treva parecem pairar sobre o Espírito, é a ocasião para fazer com que a fé viva penetre as trevas e disperse as nuvens. A verdadeira fé baseia-se nas promessas contidas na Palavra de Deus. E apenas aqueles que obedecem a essa Palavra podem reclamar sua gloriosa promessa. Se permaneceres em mim e a minha Palavra permanecer em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Sabe onde está escrito? Lá em São João 15, no verso 7. E aquilo que pedimos, dele recebemos. Porque guardamos os seus mandamentos. E fazemos diante dele o que lhe é agradável. 1 João 3, verso 22. Você prestou atenção? Nós recebemos as coisas porque somos obedientes à Palavra de Deus, aos seus mandamentos. Nós deveríamos empregar muito tempo em oração. Na oração particular. Cristo é a videira e nós somos as varas. E se desejamos crescer e florescer, devemos continuamente tirar seio e nutrição da videira viva. Pois separados da videira, não temos força. Se o inimigo puder levar os desanimados a desviar-se de Jesus, a desviar os olhos de Jesus e olhar para si mesmo e ocupar-se de suas próprias indignidades, em vez de considerar a dignidade de Jesus, seu amor, seu mérito e sua grande misericórdia, ele lhes tirará o escudo da fé e alcançará seu objetivo e eles ficarão expostos às suas terríveis tentações. Os fracos, portanto, deverão olhar para Jesus e crer nele. Então, exercitarão a fé. O banquete espiritual. Esse é um banquete que nós podemos usufruir muito. Diferente do alimento que alimenta o corpo, que nós devemos comer moderadamente, para não importar a mente, para não desgastar a máquina viva que Deus nos presenteou. O banquete espiritual, nós podemos nos alimentar muito dele. Devemos buscar cada vez mais esse alimento. A oração e a fé devem ser estar sempre unidas. Nós devemos, em oração, buscar ter fé. Será que nós compreendemos que nós não temos fé quando estamos vibrando com o Espírito Santo, mas nós precisamos exercitar a fé exatamente quando achamos que o Espírito Santo está distante de nós. Porque aí nós vamos buscar fé, vamos buscar estar mais presente com o Papai do Céu, para Ele poder nos encher do Espírito Santo. Em momentos de trevas é que buscamos fé. Que nós possamos nos banquetear com a oração, principalmente a oração particular. Que essa nos leva a Deus contando os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas necessidades, os nossos agradecimentos, os nossos problemas de diário. Espere socorro, sabedoria, temperança, paciência, fé, bondade, pegrindade, lucaminidade, amor fraternal. Que Deus nos abençoe e que nós possamos, se não temos o hábito de buscar o Senhor em secreto, passar a buscar o Senhor em secreto. E tenha certeza que tudo quanto em oração pedimos, crendo, receberemos. Porque está escrito na Palavra de Deus. Que tudo o que pedimos, crendo, receberemos. Sempre tenha que lhe atento, contanto que você peça coisas sábias. Peça sabedoria a Deus, que a todos dá, sem nenhuma restrição. É o que está escrito lá em Tiago. Tenham todas e todos um bom dia. E eu aguardo vocês amanhã para o nosso próximo encontro. Um bom banquete de oração. 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 Um bom banquete de oração.